Pedido de desculpas que você citou agora há pouco do Wallace, o Demetrio está nas redes sociais dele. A gente vai tentar colocar aqui, eu vou reproduzir agora para a gente ver juntos. Vamos lá. Pessoal, estou aqui para falar sobre os stories de ontem, junto da enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Então, quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência, em hipótese alguma, contra qualquer pessoa, principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas. Foi um posto infeliz que eu acabei fazendo. Errei e estou aqui pedindo as desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar violência, ódio. não é da minha pessoa. Então, foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar para ninguém. Tá bom? Um abraço. Aí, eu pedi de desculpas, então, do Wallace sobre esse assunto, Demetrio. É, é o famoso que ele conhece e sabe, né? Mas é curioso, porque enquanto a gente estava conversando, eu abri na minha segunda tela o post dele e já tinha um monte de comentário negativo. E aí, a hora que você abriu, já estava sem comentários, né? Ou seja, desativou os comentários, porque ele pegou muito mal. Evidentemente, afinal de contas, é um crime que está sendo cometido por ali. Nesse tipo de comentário, se é que a gente pode chamar desta maneira.